Bom dia. Alô, alô, 1, 2, 3, Rodrigo falando. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. A gente percebe que muitos jogadores estão começando a gostar desse estilo do Jorge Jesus, da parte tática, principalmente a parte defensiva. Eu queria que você relatasse para a gente como está sendo essa primeira semana e o que já mudou com relação principalmente ao sistema defensivo para você. Cara, sem dúvidas nenhuma, a gente vem gostando bastante porque é desafiador para nós jogadores. Ideias diferentes, uma forma de jogar com bastante agressividade na marcação. E ele é um cara que orienta bastante, treina muito a parte defensiva. E eu, como defensor, eu acho isso aí fundamental. E eu acredito que a gente vai crescer muito como equipe. E é uma coisa que ele fala bastante, que o ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos. E eu já tinha ouvido isso de um treinador chamado Osório, quando eu trabalhei com ele no São Paulo. Ele falava bastante disso. E é algo que eu levo comigo sempre. E quando a gente tem uma defesa forte, uma defesa sólida, compacta, a gente consegue diminuir muito os espaços do adversário e fazer com que a equipe se fortaleça muito. Então, acredito que o trabalho dele vem sendo muito bem feito, muita exigência, um trabalho de muita concentração, detalhes. E ele é um cara que cobra muito isso. Cada momento que a gente dá um vacilo, algum errinho, ele já vem com uma cobrança muito forte. Isso faz com que o jogador se cobre, se dedique ao máximo, se concentre o tempo todo no treinamento, para que a gente possa sempre estar em um nível de atenção muito alto. E isso vai refletir dentro de campo. E acredito que a gente vai estar muito preparado. Rodrigo, bom dia. A gente está se aproximando aí do primeiro teste do Flamengo, do Jorge Jesus. Tem um jogo de treino contra o Madureira. Vai ser um primeiro esboço dele de time. O que o torcedor pode esperar em relação a mudanças? As características do time que vinha atuando no primeiro semestre e esse time que vai começar a partir de agora, na segunda parte, 2019. Que mudanças você já pode dizer para a gente que o time vai ter, que o torcedor vai identificar dentro de campo? Cara, primeiro a gente tem que entender que foi somente uma semana de trabalho. Ideias diferentes. E eu acho que vocês podem ver, num pouco tempo que vocês têm, que tem muitos detalhes, muitas coisas que ele vem nos ensinando. e que em apenas uma semana a gente não vai conseguir pegar tudo. Mas o que vocês podem ver é um time que vai marcar muito forte, muito competitivo, com as linhas bem próximas. Principalmente o homem da bola muito pressionado para que a gente possa roubar o quanto antes a bola e fazer o nosso jogo. Que é o nosso jogo de posse de bola, o nosso jogo de domínio. E eu acho que isso aí é uma virtude muito grande da filosofia do Jorge. Então, eu acho que dia a dia a gente tem que ir crescendo. Ele veio com ideias diferentes. Ideias de jogo que eu me identifico muito e que eu gosto muito de fazer, de treinar. Eu sou um cara que gosta muito de coisas novas. Procuro aprender o máximo, tirar todas as coisas positivas para que eu possa crescer individualmente e natural que o coletivo também cresça. Então, eu acho que o que a torcida pode esperar é um time muito competitivo, que vai marcar muito forte e que quando tem a bola vai fazer o que sabe de melhor. Que é jogar, que é ter o controle com os jogadores de qualidade que o nosso time tem. Cara, o Rafinha é um jogador excepcional. Dispensa comentários sobre a qualidade dele. Tantos anos na Europa. Tive a oportunidade de jogar com ele em um amistoso na seleção. Tenho certeza que vai ser um jogador que vai vir para somar, para nos ajudar muito, para passar um pouco da sua experiência de Europa e junto com os outros laterais. Vamos brigar por uma posição. Temos três laterais, quatro laterais com o João Lucas. Então, a gente fica muito feliz de tê-lo conosco, um jogador experiente que vai nos agregar muito. Rodrigo, você falou na resposta anterior que você se identificou com a filosofia do João Jesus. Você poderia falar um pouco mais sobre o que você se identificou e também que a gente viu na rede social que você enviou uma mensagem para o garoto do mundo que estava fazendo uma campanha de uma prótese. Se você pudesse falar um pouco como você se colocou da campanha e como foi você entrar em contato com o garoto? Cara, em questão de identificação, eu acho que todo jogador, todo defensor, quando você treina bastante a parte defensiva, você acaba crescendo muito como atleta. E o Jorge é um cara que exige muito da parte defensiva. Praticamente essa semana inteira teve treino defensivo, ele pega a linha de quatro com o volante central algumas vezes e faz bastante repetições de treinamentos, uma forma muito exigente de nos cobrar. E eu acho que isso aí faz com que a gente chegue cada vez mais perto do que ele quer. Então, para mim, isso aí é importantíssimo. E como eu disse, a defesa é o fundamental, é a base do time. A solidez da equipe é a parte defensiva. Então, se você tem uma parte defensiva muito forte, muito bem treinada, dificilmente o time adversário vai conseguir entrar. Quando entrar, vai entrar em uma jogada individual. Então, eu acho que isso aí é importantíssimo. Então, eu acredito que a nossa equipe vai crescer muito com as ideias do Jorge. Eu acho que aqui tem uma equipe que gosta muito de treinar, gosta muito de entrar dentro de campo e dar o seu melhor. Então, isso aí facilita muito para o treinador implantar suas ideias. Então, a gente está bastante motivado, bastante contente com tudo que ele vem nos proporcionando no dia a dia e que a gente possa juntos crescer a cada dia como equipe, individualmente, e que a gente possa se preparar ao máximo para que dia 10 a gente esteja o mais pronto possível. E a outra? Então, foi uma história que eu me mobilizei muito. A gente sabe, um garoto jovem com uma lesão dessa, a gente fica muito triste. E, de alguma forma, eu tentei ajudar junto com todos os outros jogadores. Então, a gente espera que ele tenha muita força e que Deus possa o abençoar para que ele siga a vida dele, firme, forte, e que ele saiba que a gente está aqui para ajudá-lo no que for preciso. Seguinte, Rodrigo, os gramados da Copa América têm sido muito criticados por técnicos, jogadores das seleções, principalmente a Arena do Grêmio e Fontenova. A gente está ouvindo a opinião dos atletas em geral. O que você acha dos gramados? Eles são realmente ruins? Por quê? O que seria ideal? O que você tem a dizer sobre eles? Olha, eu venho acompanhando um pouco eu acompanho mais os jogos do Brasil, assisti alguns jogos da Argentina, mas poucos jogos. Mas eu acredito que é difícil a gente falar, né? Porque a gente não está jogando ali, a gente não sabe como que estão os campos. Eu posso falar do Maracanã, que foi os últimos jogos que a gente teve lá. E eu achei que o Maracanã estava em boas condições, em condições hábitas para a gente desempenhar o nosso melhor. claro que eles estão acostumados com campos totalmente diferentes na Europa. Então, isso aí é uma coisa que eles não estão acostumados a essa realidade. Mas eu acho que o mais importante é que os jogadores entrem dentro de campo tentando dar o seu melhor. Eu acho que se está ruim para um, vai estar para as duas equipes. Eu acho que eu vou mais nessa linha. frisando que o Maracanã, que é o nosso campo, que é onde a gente joga a maioria das vezes, nas últimas vezes que a gente jogou, estava em grandes condições para que a gente possa desempenhar o nosso melhor. Rodrigo, voltando um pouquinho na metodologia de trabalho do Jorge Jesus, você chegou a citar em uma das suas respostas o Osório, que é um cara que tem as características dele bem peculiares. Eu queria saber de você o que mais te chamou a atenção na metodologia de trabalho do Jesus. Ela é bem diferente da maioria hoje dos treinadores brasileiros do que eles usam hoje nos seus treinamentos? Cara, eu acho que a grande diferença é a intensidade. Isso é uma coisa que ele vem cobrando desde o aquecimento. Eu acho que isso aí é importantíssimo. Muitas vezes a gente chega um pouco cansado pelo treino anterior, às vezes dois períodos, e ele não deixa a intensidade cair, pelo contrário, ele sempre está ali cobrando, exigindo, e eu acho que isso é algo muito positivo, porque eu acredito que o jogador muitas vezes é movido a essa cobrança, a essa exigência, dia a dia, a cada minuto ali, ele cobrando, ele exigindo, e eu acho que isso aí é uma grande diferença, cara, e eu me identifico bastante com isso, porque eu sou um cara que eu gosto muito de treinar, e muitas vezes você chega, você está um pouco cansado, mas o treinador está ali te exigindo, os auxiliares também, você acaba se motivando e dando o seu melhor, então, eu acho que isso aí é muito importante. Agora, a questão de você falar de um ou outro é difícil, cada um te traz algumas virtudes, eu acho que cada um da sua forma, da sua forma de pensar, da sua forma de treinar, eu acho que é difícil você falar, ah, um é melhor do que o outro, eu procuro, e eu sempre tive aberto a aprender com todos eles, tive vários treinadores na minha carreira, por mais que sou jovem, já tive 15, 16 treinadores na minha carreira, então, eu pude aprender com todos eles, em cada treinador eu pude tirar alguma coisa positiva, coisas negativas que todas as pessoas têm, e do Jorge, eu estou procurando também tirar todas as coisas, todas as coisas positivas, para que eu possa crescer como jogador, como atleta, e eu vejo isso diariamente, não só eu, como todos os jogadores, e acredito que coletivamente também a equipe vai crescer muito. Rodrigo, a gente viu algumas mudanças aqui, e curiosidade também, acredito que seja de muitos torcedores, como é que funciona ali com vocês aquele carrinho tático, e se isso foi uma novidade nesses seus 16 treinadores, se foi uma novidade para você também? Ah, sim, é diferente, as ideias dele é bem diferente, ideias europeias, e a gente acaba procurando se acostumar ali dia a dia, mas eu acho que o mais importante é que, por mais que as ideias, a forma como trabalha, pode ser diferente de um ou outro treinador, mas o resultado é sempre o mesmo, é em busca das vitórias, é em busca dos resultados positivos, de ter uma equipe competitiva, uma equipe que marca muito forte, que quando tem aposta de bola, cuida da bola, e eu acho que esse é o caminho, e ele vem para um grande clube, onde a pressão é muito grande, ele sabe disso, e nós juntos vamos fazer com que o Flamengo consiga atingir as suas metas. Obrigado, 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 Obrigado,